Música Governo apela a comunidade ato simu vacina completo, tamba caso covid-19 aumenta. Porta-voz comissão interministerial da Nina Collio, ato declaração nê li russi conferência ba imprensa terça semana nê. Danine explica, objetivo russi conferência e imprensa nê, tamba reba número caso covid-19 nebe continua aumenta e é Timor-Leste. Tamba negoverno apela ba emoroto nebe maximo na vacina da Huluk, tem que completa vacina dose da RUAC, no vacina nebe se dá o que simu vacina, ato hakat ba posto vacinação nebe basic ou de simu vacina. Em termos vacinas, nebe ma kita simu ona e heitania rain, orsida bele consulta e retabela e dernene roclaro liu, mas ita simu ona liu 1 milhão e meio. O si vacina 1 milhão e meio, né? Hala cara kato realza enton vacina nebe ma kita simu icus, né? Nem a vacina Pfizer, ita começa simu Pfizer iro outubro, ita o rinlorum, ita in capacidade para simu tam vacina com a quantidade de botmos, capacidade se nem ira ona. Ane sentina conto que ita tene quando o Pfizer fufum atu, qualia Pfizer mai retanarain difícil lor. Ita in a geleira ser la ira, ita in ultra congelado ser la ira, mas agora, neste momento, ita in capacidade da nem ira, ira samas, ira otubmos, haricomessa harionamos ira, hospitais referais se ira. Portanto, total vacinas nebe ma kita simu ona rusi Pfizer, ma kita 460 mil, quase 470 mil vacinas Pfizer. Portanto, ita simu icus, fulindadak ira dia 12, né? Ita simu rusi Covax, cento e tal mil, ita simu ira dia 29, né? Ita simu rusi ideita sosa, astrali fuma ita, né? Ita sosa, liu rusi sosa, unicef, mas astrali ni niya suporta, nafati, ita neemaka 250 mil doses Pfizer, né? Tanto, vacina suficienti, iha tenerain vacina iha, tanto ita governa, tamba neemaka apela, atu maluxira nebe, maka simu ona primera dose, favor, hak besik amba simu vacina segunda dose. Tamba ita neemaka ita reba, maka simu te primera dose, depois la va simu fale segunda dose. Relacionam a vacina boster, nebe makahu ona vacina saum, balinha frente sira, iha lorontolo, tolorongualo, fulanganeiro, tinangne, diretor a serviço saúde município dele, Agustin e Segurado, husu a total prioridade balabaric sira, no linha frente sira, nebe maksida uximu vacina. O mecanismo foi bosta da neemaka hui, dia 3 ou dia 8, nita lo que vai no futuro, lo que vai na frente, tanto nós vai idade de 60 anos, com morbilidade. Na be, depois de idanei, dia 2, maito ou agora, na fatum, ita, foco, foco, por idade na fatum, dai, alabari 12, até menos 18, la taca dala, vamos idade, 60 anos, com morbilidade, rolinha frente, cerne bem, moca se dá, bele reta, ita, na fatum, garanto, idanei, e reta, do posto, vacina sira, e da centro saúde. Dados o seu Ministério Saúde, cobertura vacina da população, idade, sanulurecimualu baletem, rahu, russi, lorongito, fulanabril, tinangre, urrua, ronulurecimida, toloron, sanulurecimlima, fulanfevereiro, tinangre, urrua, ronulurecimrua, e a território nacional. Vacina 12 primeiro atinge 11% o alunulurecimhap, no vacina 12 da rua atinge 11% o ronulurecimida. Cobertura vacina COVID-19 para a população, idade, russi, sanulurecimrua, tosanulurecimualu, maikraik, rahu, russi, lorong, ronulurecim, rito, fulan, outubro, tinangre, ronulurecimida, tosanulurecimlima, fulanfevereiro, tinangre, ronulurecimrua, e a território nacional, 12 primeiro atinge 11% o alunulurecim. Tohin lorong timor-leste resistou na caso confirmado COVID-19, hamutuk rihun, ronulurecimida, atus nen, tolonulurecimida, caso obitu, atus ida, ronulurecimrat. Leopoldina de Carvalho, Tito Silva, Giamen. Leopoldina de Carvalho,